Bora! É a última parte! Chegamos no final desse debate insuportável. Vamos lá, Ingrid e Isabelle Lira, feminista cristã versus antifeminista, doidinha das ideias. E vamos lá, porque o pau vai torar, porque agora o assunto vai ser abuerto. Los fietos, los fietos. Vocês estão preparados? E você no YouTube, você também está preparado? Feminista cristão versus siririqueira. Versus siririqueira. Vamos lá, então. Você que está no YouTube, não esqueça, deixa like ou assiste até o final desse vídeo. É bom porque nos deixa o algoritmo do YouTube ver, achar legal. Olha, eles estão gostando desse negócio. Vamos botar mais coisas nesse canal aí. E aí se inscreve, comenta. Vai começar agora, Beca. Vai começar agora. Então, deem o like, deixa o like. Vamos a 40k no TikTok, na Twitch aí. Estamos longe de bater os primes aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. E vamos lá, né? Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. Bora. Ela está falando aqui sobre o tamanho do tênis, tá? Não matarás, entendeu? Eu acho que a gente precisa criar um relacionamento. Eu acho que esse negócio de não matarás aí não está certo. Ah, ela vai falar sobre Bíblia e Bíblia não interessa. E pode fazer aquilo estreito, sabe? Então, realmente, a gente, né? Tem um parênteses, o interesse, o interesse da... Da Ingrid. Da Ingrid. Olha a falta de respeito. Completa. Completa a falta de respeito. Falta de respeito. Completa a falta de respeito. Completa a falta de respeito. Nojo, nojo. Nojo e ódio. Vamos lá. Assim, ó. Não dá para tancar. E eu acho que isso aí é parte da ideia dela de debater, que é desestruturar a pessoa, tá? Eu já falei isso as outras vezes. Um parêntese que eu queria muito abrir sobre o que a Ingrid falou sobre a CLT. Eu sou RH, tá? Eu trabalho em uma consultoria de recursos humanos para várias empresas. Então, eu recluto pessoas para várias empresas. E eu já tive vários momentos, entendeu? Que empresas, elas não queriam contratar mulheres, tinham essa resistência a contratar mulheres. E muitas vezes, o que é que empresas fazem, a gente tem uma lei, né? Que rege a CLT para que as pessoas, dentro da mesma nomenclatura de cargo, elas estejam com a mesma remuneração. Sendo que existe a jogadinha, né? Que todo mundo, todo mundo não, né? Algumas empresas fazem, mais tradicionais, mais bonas e tal, algumas fazem isso. Colocam com pessoas, com o mesmo tempo de experiência, com o mesmo tipo de cargo. E muitas vezes, ali são mulheres que estão com outra nomenclatura de cargo, exercendo a mesma função. Então, isso... É foda, né? Clássico, clássico. É foda, né? Óbvio. É foda. Isso acontece, tá? Inclusive, eu já fui em uma dessas estatísticas. Beleza. Quer falar alguma coisa? Isso é direito da empresa. Não tem problema, não tem nada a ver. Isso é direito da empresa. É direito da empresa tu pegar e tu fraudar. Não, isso não é direito da empresa, isso é crime. Isso é crime. É crime, tá contra a lei. Não é direito da empresa do caramba. É direito da empresa do caramba, exatamente. Ó, mas... O empresário, ele pode escolher. Ah, não vou contratar um cara que é negro. Então, pode. Ele pode escolher. Se eu procurar uma empresa, não deve intervir. Isso tu acha isso? Não é racismo? Não. Por exemplo, se eu... Falou a branca, né? Falou a branca que não acha que é racismo. Ela acha que ela nunca vai sofrer disso. É dose, cara. Complicado. É dose. Assim, ó. Ela defendeu abuso do marido com a mulher. Ela defendeu... Qual foi as duas coisas que ela defendeu nesse aí? Que mulheres... Homens apanham mais que mulheres. Sofrem mais do que mulheres, porque mulheres denunciam os homens falsamente. E agora ela tá defendendo que não. O dono da empresa, ele pode ser racista. Essa é uma opção dele. Ele pode ser homofóbico, ele pode ser machista e racista. É um direito dele. O fato de ter no código penal crime e racismo, aí eu acho... Aí, tipo, não pode. Não, não pode. Tem que liberar. Tem que liberar. A galera acabou essa parada de racismo ser crime. Somos todos iguais. Como diz o Morgan Freeman, né? Não somos apenas cor de pele. Não, não sei o que ele falou. Não sei. Se quiser montar um preço e quiser contratar a sua mão de cabelo azul, eu tenho direito de estar... Não, tu não tem. Não, tu não tem. Não. Tu não tem. A mão de cabelo azul. Porque o teu direito termina onde o da outra pessoa começa. E a outra pessoa tem direito a ter uma chance de... Chances iguais. Sabe? Tu não pode. É tipo assim, tu não pode pedir... Ah, eu quero... Eu estou procurando uma vaga, uma mulher. Não pode. Tu não pode. Mas tem que ser menor de 30 anos. Não pode. Tem que ser novinha. Tem que ser bonita. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Tu não pode dizer assim, ó. Eu estou procurando... Preciso para a minha empresa, como vaga de gerente, um homem branco, loiro, de olho azul. Não pode. Não pode. Não pode. Isso é discriminação. Inclusive, quando tu tenta postar uma vaga assim no Indeed, ou em qualquer outro site de postagem de empregos, eles simplesmente dizem assim, ó. Ah, não. Você não pode fazer isso. Deixa eu ver uma água aí que eles liberaram a água pra gente aí. Tudo bem. Se o patrão quiser pegar todos esses currículos, daí ele vai separar, porque como ele quer uma mulher e ele só vai ver o das mulheres, ele pode. Só que ele vai ser um babaca. Vai. Entendeu? Vai ser um babaca. E aí ele pode perder alguém que é muito talentoso porque ele quer julgar alguém pela aparência dela. Exatamente. E aí ele vai se ferrar sozinho. Aí eu acho que tem que se ferrar sozinho mesmo. Não, não pode. Desculpa pra pessoa que tá dizendo que pode. Não pode. Não pode. Não pode. Se tu colocar isso na vaga, tu pode ser processado. Por que que não tem como o chefe de cozinha ser paraplégico? Como é que tu sabe? Não pode. Ele pode ser um chefe de cozinha, pode ser paraplégico. E posso te garantir que se tu procurar no Google, vai ter. Mas assim ó, por exemplo. O cara pode pegar e selecionar a partir dali. Ele pode pegar todos os currículos, entrevistar todo mundo. E ele pode contratar quem ele quiser. Isso não é problema. Ele não pode colocar na vaga especificando que ele quer uma pessoa assim, assim, assado. Essa é a verdade. Isso é a questão que a gente tá falando, entendeu? Não, não é. Ele não pode. Seguimos. Nós estamos falando assim ó, que legalmente não pode, entendeu? Legalmente não pode. Eu vou dizer, inclusive se a empresa não quiser contratar mulher, top demais. Até porque, por exemplo, as mulheres ficam numa questão de poder ingratar. Elas representam 50% da força de trabalho, mas 100% dão à luz a bebês. Isso interfere nas suas escolhas de carreira, nas suas prioridades. 100% dão à luz a bebês, meu cu. Meu cu. Para. O palavrão, segura. Ele derrubou a gente alguma vez? Não, mas não vamos arriscar. Vamos deixar que tá bonito assim, sem nos derrubar. Eu já tive vários trabalhos CLT, não engravidei nenhuma vez. É verdade. Tá? Então sai daqui com essa generalização. É verdade. E tem mulher que não tem útero. Tá? Tem mulher que é infértil. E nenhuma dessas mulheres vai engravidar nunca. Então sai por aqui com esses absolutos. É verdade. Tem mulher que fez também ligação. Tem mulher que faz ligação. Faz ligação pro telefone. Tem mulher que tem relacionamento com outra mulher e eles não querem engravidar. Verdade. E primeiramente, tem mulher que não quer ter filho, Ingrid. Como é que tu não engravidou ainda? Cadê o teu filho? Isso, o Antônio falou bem. Ele pode dirigir o perfil profissional, mas não o perfil físico. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto, entendeu? Exatamente. Seguimos. Vamos a 40 mil. Estamos quase chegando. Prefiro da família. Às vezes ela chega em cargos muito mais, inclusive toma isso aí. É feito? 100% engravida, Maria. Começa a desaparecer daí. Aham. Uma pesquisa falando que as mulheres de 22 a 35 anos que não têm filhos, elas chegam a cargos altos, recebem o salário de mais do que o homem, mas muitas vezes abandonam porque priorizar a família. Então assim, a empresa tem todo direito de escolher se quer ou não. Isso não tem a ver com racismo, isso não tem a ver com... Isso não tem a ver com livre mercado, ela também. Isso, é livre mercado, claro. Meu Deus, ela é muito Renata Barreto, Pietra Bertolazzi. Ela só repete o que ela ouviu. Ela é um papagaio. Não usou que ela é um papagaio? Notei. Ela não deve saber o que é um livre mercado. Os dados saem na cabeça dela. Ela pega os dados do nada e torce eles pra mostrar o que ela quiser. É responsável por algumas empresas, segundo a Ingrid, que acha que não é racismo, uma empresa não contratar um homem negro porque ele é negro, porque a empresa tem o direito de escolher e o Estado não deve intervir nisso. A mesma coisa com mulheres. A empresa não quer contratar mulher e ela não está sendo machista. É só a escolha da empresa que o Estado não deve intervir nisso. Tá, gente? Eu só tô repetindo. Sim, a empresa... Só tô repetindo. Deixa bem claro. Por exemplo, tem empresas que só preferem contratar jovens pra trabalhar às vezes pessoas idosas. Isso é etarismo. Isso é etarismo, exatamente. É etarismo. É etarismo. Eu imagino a gente de RH falando com a Ingrid e dizendo, mas é errado, entendeu? Tu não tá entendendo. Na lei tá errado isso. Não tem a tua opinião. Não tem opinião. Toda a sua opinião nesse caso. É errado. É errado. Ela tem dois D20 que ela fica girando, né? Eu percebi que ele tem o direito e não o Estado. O Estado, ele precisa sim intervir em alguns pontos. Claro que quando a gente vai... Eu como profissional da área, se eu vou... Eu preciso de uma persona pra encaixar dentro de um perfil, então eu vou buscar esse perfil comportamental e esse perfil profissional, entendeu? E é a persona pra essa oportunidade que eu estou trabalhando. Mas eu não estou focando se a pessoa é negra, não estou focando se a pessoa é mulher, se a pessoa é homem, se a pessoa é cadeirante, não estou focando nisso. A menos que seja um cargo que uma pessoa PCD não possa exercer. É o que acontece. É extremamente problemático uma pessoa não achar. Tipo, sei lá, não sei qual é o cargo que seria, mas realmente, daí eu não tenho o que fazer, né? Se o cargo exige que a pessoa fique de pé, uma pessoa cadeirante não... É, não tem como. Não tem como, sabe? É um D8 no máximo. O perismo, ele deu algum avanço pra mulher? A gente tava falando, né, que... Ai, olha a pergunta idiota que vem aí, meu Deus do céu. Vazou a reunião do Bolsonaro e aí a gente tava falando, assim, que tipo... É basicamente a mesa de RPG do golpe do Bolsonaro e ele... E ele só tirou um no dado. Todas as vezes, porque deu tudo errado. Graças a Deus. Metamorfo, obrigado pelo abraço poderoso. Será que a gente consegue? Será, gente, que a gente consegue chegar a 200 diamantes hoje? Acho que não, hein? Acho que não. Acho que a gente não vai conseguir chegar. Mas o chefe de cozinha é que, tipo, o chefe de cozinha não trabalha só em... Naquelas cozinhas loucas de programa de reality show. A pessoa pode ser um chefe de cozinha... Que só manda? Que cozinha? O organizante para os platos? É uma pessoa que ela cozinha pra... Ela é uma chefe particular de alguém. Entendeu? Não tem... Não precisa ficar andando pra lá e pra cá. Não precisa ficar correndo. É, depende... É, não, mas tá falando de... Sabe? É uma pessoa que... Ela escreve livros de culinária. É verdade. Entendeu? Sabe? Não existe só uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os entrevistadores só estão ali pra... Pra gerar engajamento. Eles não estão nem um pouco interessados em aprender. Nada, nada, nada. Em descobrir coisas diferentes. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conta aí o chat, por favor. Tá com raiva dele? Claro, mas é babaca. Pessoal babaca. O que ela perguntou? Não sei, foi idiota. Putz, aniversário de Sapiranga. Sim, 28. Ou você quer começar. Não, quer ser... Enfim, essa pergunta que o Matheus fez, ela é uma pergunta até pessoal, né? Mas ela falou que... Ela não segue... Eu acho que é importante falar sobre isso. Porque tem muita gente que vai assistir isso aqui. Com certeza. Ela falou sobre... Não... Ela não tem... Ela não vê a Bíblia como um livro de récord, que é seguido, que é o Espírito Santo Convento e tal. Só que, cara, existe uma coisa chamada linguagem... Não, não sei. Não, é. E não, a Bíblia fala que a linguagem do amor de Deus está lá em João 14... Que você... E é isso aí, para me dizer o que é certo. Para deixar claro que eu posso responder isso. Pode, fica à vontade. Conta isso, Ingrid. Eu achei muito legal o que você falou, né? Porque eu posso ter aberto a interpretação de que... Quer dizer... Ah, por que tu não deixa no... Porque é papo de crente isso aqui. Ah, tá. Entendi. Ela está discutindo sobre Bíblia. Deixa eu ver aqui. Calma aí. A gente pode deixar o outro... Ah, a gente pode deixar o outro para depois. Não vai dar tempo. Ah, dá tempo. Ah, a gente pode deixar o outro para depois. Eu não sei nada sobre isso. Mas, isso é muito importante falar, porque ela tem uma opinião. Ela que falou em óbito ali, você tem uma totalmente ao contrário. Oh, Céus. E isso é bom falar. A gente vai pular tudo aqui para entrar no aborto. Tá bom. Tá bom? Acabou aqui. Vamos entrar no aborto, que é a última questão. A pergunta foi do quê? Eu esqueci já. Do aborto? Não, o menino perguntou. Ah, o Matheus? Sobre a inserção da mulher no trabalho, se foi feminino que foi... Ah, foi. A mulher não podia trabalhar antes do feminismo? É, então. Qual foi o direito que o feminismo deu para a mulher? Vamos lá. Gente, cuidar dos filhos é trabalho. Arrumpar a casa é trabalho. Entendeu? Mas ele quer trabalhar fora. Tudo. Trabalhar. Ele já falou trabalhar. É que ela falou sobre isso no outro momento. Ela falou que, tipo, trabalhar... As mulheres trabalhavam. Podiam trabalhar, claro. Podiam trabalhar nas fábricas. Podiam trabalhar na roça. Podiam ser secretária. Podiam ser professora. Podiam ser professora. Enfermeira. Podiam ser babá. E é isso aí. Era o que tinha. E trabalho, a gente precisa fazer um recorte de classe e raça. Vou falar daqui do Brasil. Três minutos, tá? Tá, vou falar daqui do Brasil. As mulheres burguesas, elas não podiam... Elas não tinham cartão de crédito. Elas não tinham direito a abrir empresas e tudo mais. A menos que fosse com autorização do marido. E muitos maridos não permitiam. Então, depois do Estatuto da Mulher Casada, que teve uma luta de várias feministas. Eu tenho aqui, né? Algumas delas. Não vou falar, porque eu tenho um propinto e eu estou passando muito. Mas, assim, após o Estatuto da Mulher Casada, as mulheres burguesas conseguiram ingressar no mercado de trabalho dessa maneira, né? Empreendendo e tudo mais. Fazendo funções comerciais, que antes elas não podiam. Mas as mulheres trabalhadoras, elas sempre trabalharam. Inclusive, foram escravizadas. Todos nós sabemos disso aqui no Brasil. Inclusive, teve a Lei do Vento Livre, né? Que foi... As mulheres escravizadas, teve a Lei do Vento Livre... Estamos entrando em território desconhecido. Eu não sei o que vem a partir de agora. Porque seus filhos, a partir daquela lei, eles não seriam escravizados, mas teve aquela jogadinha, né? Também, porque esses meninos, eles não tinham para onde ir, porque eles tinham que ficar com as suas mães e eram escravizadas. Então, as pessoas não eram escravizadas. Mas, aí, as feministas, elas lutaram por direitos trabalhistas. Então, Bertha Lutz, licença maternidade, licença maternidade, direito das crianças de não trabalharem, né? Elas lutavam contra o trabalho infantil. Tem Nisa Floresta, teve Léolinda Adalto, Margarida Maria Alves, né? Lá do Nordeste. Então, assim, a gente precisa fazer esse recorte de classe e raça. Mulheres burguesas lutando para ingressar, né? Empreender e tudo mais e fazer sanções comerciais e mulheres trabalhadoras conquistar direitos trabalhistas, né? Serem dignas nos seus trabalhos. Show de bola. Pô, boa, bem explicado. Ótimo. Explicação perfeita. Simples, simples. Bonito. Quero ver sua opinião. Então, é... Falar que o feminismo conquistou o direito da mulher trabalhar é algo bizarro. Eu acho que tem muito feminismo que já concordam. Inclusive, um debate que eu fiz com a Sara Mara não mudou comigo. Não foi o feminismo. Ai, meu Deus. Fala no microfone, desgraçada. Tem que trabalhar com os filhos de corres em condições muito ruins e com as crianças do livre mercado as condições começaram a melhorar. Certo? Inclusive, eu... O livre mercado! É a mão invisível do livre mercado! Tudo para não abrir mão... Para não poder notar que o feminismo fez alguma coisa. Ela não pode... Nada? Tudo que o feminismo conquistou o livre mercado. Sim. Sim. Se for uma mulher extremamente importante o feminismo se quer exigir, né? A gente tem, por exemplo, as Padres de Milita que foi uma professora estadista de Férias antes de Cristo. A gente tem... Ai, voltou! Lá vai ela! Temos Cleópatra! Vamos lá, vamos lá, Cleópatra! Temos a Esther que foi a... A Rainha Brunilda que era uma mediana... A Rainha Brunilda! Ela conseguiu por mérito próprio, gente. Ela trabalhou, olha o trabalho dela ser rainha. Ela foi lá, ela mostrou que ela podia sem a ajuda do feminismo. Ela só precisou nascer do pai dela. É só vocês nascerem do pai rico de vocês e serem reis também. Ai, gente, é tão difícil entender isso. Mas não podia exercer ela era formada em medicina? Ela era enfermeira. Ela era enfermeira no máximo, né? A própria igreja que, inclusive, financiava essas mulheres fundou... Para serem... Enfermeiras. Enfermeiras, serem madres dentro de hospitais específicos para mulheres, né? Nunca contando com um homem, nunca trabalhando com um homem. Universidade você não conhece hoje. Grupo feminista que fizeram... Nenhum grupo feminista, né? Sim, a igreja é um grupo feminista muito forte. Isso, a igreja... Viu? A igreja, graças aos homens, as mulheres podiam ter um hospital, olha só. Uma universidade. É, feministas muito erudistas, feministas com refinamento, que sabem apreciar, por exemplo, a boa música, a boa literatura, muito tudo. Ai, cara, meu Deus, cara! O que foi isso? Cala a boca, Ingrid! Cala a boca! Cala a boca! Agora eu só quero que ela calhe a boca. Eu não quero nem tentar rebater as babaquices que ela fala. Só para de falar! Tu tá passando vergonha! Eu tô chocado! Eu tô chocado! Ai, as mulheres, as feministas que precisam de boa música, gente. As escritoras, as feministas escritoras que escreveram sobre a questão da família, da mulher... Não, mas elas não são intelectuais, Maria. Não, elas não são... Elas criaram um pensamento próprio, mas elas não são cultas. Elas só ouvem funk, sabe? Só funk e Ivete Sangalo. E Velozes e Furiosos, só assistem Velozes e Furiosos e ouvam em funk. E Ivete Sangalo. Revê-la em bem mais dogado. Mas você tem um machismo, Ingrid. Não, mas não é um machismo. Inteligente não é a palavra que eu diria, Silas. Isso é machismo, Ingrid. Inteligente não é a palavra que eu diria. É o que eu vejo. Então... Tu diz que... Cara, eu não tenho nem que falar. Luísa Sons aí, eu não tenho que falar. Ingrid é muito inteligente em falar burrice. Não terminei de falar. Eu te interrompi. Meu Deus, ela é muito grossa e nojenta. É, por exemplo, a questão... Tem muitas feministas que não são adeptas, inclusive, da educação dos próprios filhos, né? Inclusive, ela chega a comparar essa analogia com a anticarvidão. Que? Ah, meu Deus do céu. As crentes querendo homeschooling pra criança não aprender evolução na escola, não precisar ser vacinada. E ela tá falando das feministas. Se enxerga, Ingrid. Vai lá no espelho. Não, eu quero saber quem. Tem feministas que... Quem? Vai, me fala. Fala quem. Fala uma. Quando? Por quê? Como? Explica. Mermão na moral. Mermão na moral. As feministas hipotéticas, exatamente. Vocês só existem na cabeça da Ingrid. Ela cria um espantalho e ela bate nesse espantalho com toda a força do mundo, sabe? Tipo, ah, o espantalho aqui, ó, o feminismo. Pá, 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 pá. As feministas. Essa é a feminista. Aí é um boneco da Sarah Winter de teta de fora com umas símbolos de feminismo no meio, um aborto pendurado no meio da barriga, assim. E ela fica batendo esse espantalho. Da educação, né? Da mulher trabalhar, enfim. É uma série de coisas. Então, ela falar que o feminismo conquistou o direito da mulher estudar, é... Eu não disse isso, né? Disse. Nossa, meu, ela é muito mentirosa. Ela não falou isso. Ela não falou isso mesmo, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu descobri muito disso. Até porque a gente tá falando de direito de trabalhar, tá? É, de trabalhar. Nem que essas mulheres com o direito de trabalhar. Eu não disse que as mulheres conquistaram o direito de trabalhar, não, tá? Vocês sabem. Vocês que estão ouvindo aí, vocês sabem o que eu disse. Mas, assim, já que você falou de estudar, eu acho que você esqueceu de estudar Brasil, tá? Nízia Floresta, primeira mulher feminista aqui do Brasil. Professora, inclusive. Inclusive, elas não conquistaram o direito ao divórcio, né? Até que ela lembrou que... Que não foi. Ela foi ferrenha no ensino das meninas. Porque, sim. E aí, o que é que acontece? Um ponto que a gente precisa... Aí, agora, ela fica interrompendo a outra quando ela tenta falar. Entender é que as meninas, elas sempre estudaram, sim. Mas, as meninas estudavam assuntos restritos, tá? Ah, mas as mulheres sempre estudaram. As feministas não conquistaram o direito de estudar. Gente, as feministas conquistaram o direito das meninas estudarem as mesmas matérias que os meninos. Enquanto os meninos estavam estudando soma, subtração, tudo isso, né? Matemática, português, literatura. Elas estavam aprendendo a bordar, tocar piano, fazer chá. Datilografia. Teve uma época que tinha curso de datilografia, era a sua mulher que fazia. Sim, sim, com certeza. Porque só tinha uma mulher secretária. O que era também um machismo, né? Para os homens que queriam ser secretários. Bordado. Então, é uma coisa que é restrita mesmo em casa. Hoje, você estudou português, matemática, todas essas coisas? Porque tiveram feministas que lutaram por isso, tá? Foi porque eu acabei de citar diversas mulheres antes de Cristo que já eram matemáticas, já eram médicas. diversas mulheres antes de Cristo. Ela citou uma mulher que era poetisa. E uma outra que eu não entendi o que era, porque ela falou muito rápido e eu fiquei boiando aqui. Aí vai ver se ela quer Cleópatra de novo. Ah, vai tomar no cu. No Brasil, Ingrid? Nisa Floresta, aqui no Brasil. Mas a gente mora no Brasil, a gente tem que fazer os dados do Brasil. Isso! Toma! E o Brasil? Tudo no Brasil pra mulher. Quando que chegou? Qual foi a data, eu falo. Ah, não sei a data. Eu posso até ver aqui, ó. Pode ver, se você espera. Enquanto isso, eu posso... Esperar, não. Deixa eu esperar aqui. Hã? Olha aqui, ó. Lei da Educação, 1827. Eu até coloquei aqui, ó. Nisa Floresta. Inclusive, ela chegou assim... Tome! Receba! O feminismo chegou no direito de estudar pra mulher. O feminismo chegou no Brasil em 1920. E como é que elas conquistaram uma coisa que já era garantia? Nisa Floresta era uma feminista. Foi a primeira feminista. Meu Deus, cara. Ela parte assim do princípio. Não, o feminismo começou em 1920. Não existiam mulheres feministas antes disso. Antes da gente dar a palavra... É que nem a ideia de... Não existiam homossexuais antes da gente usar. O termo homossexual. Olha a cara de bunda dela não entendendo o fato de que existiam mulheres feministas antes do feminismo existir. Não existiam canhotos antes da gente dizer que os canhotos não eram do diabo. Não, não. Existiam canhotos antes da gente dizer que pessoas que escreviam com a mão esquerda eram canhotos. Meu Deus, cara. Que coisa assim, ó. Absurda, cara. Nada existia antes da gente nominar essa coisa. Feminismo antes de 1920, é. Mulher... Ai, cara. É assim, ó. É muito burra, cara. Meu Deus do céu. Eu falei. Não, não foi a lista que fundou a educação no Brasil. Eu não disse que ela fundou. Disse que ela... Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ingrid, sai do celular. Por isso que não pode ficar no celular em que outra pessoa fala. Não ouve uma palavra que a guria diz. Ela estudou. Ela militou. E eu disse que você beijou na favela. Gente, olha, tá difícil. Porque eu... Tá difícil. Tá muito difícil. Te entendemos, Isabelle. É que assim, ó. Força guerreira. Vocês têm que entender que a Ingrid, ela sabe que ela tá tomando uma surra nesse debate. E ela tá tentando apelar pra qualquer coisa que ela puder pegar e tentar confundir a Isabelle pra tentar sair por cima. Pras pessoas que gostam da Ingrid, ela arrasou. Arrasou. Mas, cara, se tu tem dois neurônio, dois neurônio, tu já... Tu nota que um mais um é dois, tá ligado? Sigam a Isabelle, tá? Ela tá com... Ela aumentou mil seguidores já, mas ainda é muito pouco. Vamos... Temos que dar um... Tá calepal. Tá calepal. Instagram e TikTok. Outras disciplinas. Eram poetistas, eram musicistas, eram médicos, eram matemáticos. Tá, gente, olha, no meu brelo já tem todas essas informações. No meu Instagram tem todas as informações. Entrem lá na minha bio do Instagram, tem lá o arquivo, vocês vão ver se a Ingrid tá falando a verdade ou se eu tô falando. Porque eu quero fazer guerra de uma arquiva. Vocês comprem o meu e-book lá no Instagram que eu vou deixar tudo bem bonitinho pra vocês mais chegarem. Eu não. Eu não quero o e-book da Ingrid. Não é a mesma coisa. Eu quero fato. Eu quero dados. Eu quero dados. Uma lista, um link com dados sobre feminismo. Não é a mesma coisa que o e-book da Ingrid, tá, gente? O nome da conta da Isabelle tá no último vídeo que eu postei do código do TikTok e no nosso Instagram. Ela tá marcada. É só clicar lá, tá? Mas é Lira Underline Isabelle se eu não me engano. Agora rápido no aborto. Quero saber a opinião de vocês que vocês têm uma opinião bem diferente. Sou contra. Pronto. Meu Deus. Mas explica por que você é a favor ou você é contra. Por favor, Isabelle. Primeiro, eu quero dizer que eu sou contra o aborto, tá? Eu sou contra o aborto, mas eu sou... Ah, eu quero dizer... A favor, dá destino. Tudo bem. E isso, por quê? Isso. Simples. É a posição mais... Sensata. Sensata a se ter. Entendeu? Você é contra o aborto, tranquilo. Exatamente. Se tu engravidar, tu não aborta. Mas aí tu não faz a mulher que engravidou e quer abortar ser presa por abortar. É isso. Essa é a questão. Inclusive, tem um filme que vai sair chamado Levante, que é sobre uma jogadora de vôlei brasileira que vai ganhar uma bolsa no Chile e ela é engravida. E aí ela vai pro Uruguai pra abortar e aí eles avisam, ó, se der alguma merda e tu for pro hospital, eles vão te prender. E aí começa a família, as pessoas ao redor dela descobrem e começam a atacar ela. E aí esse filme participou da seleção, foi seleção oficial do Festival de Cannes, filme brasileiro do Festival de Cannes e tá vindo pro Brasil agora. Então, fiquem de olho, levante o nome do filme. Por que que eu trago essa diferenciação? Se eu fosse, tivesse a mesma opinião da Ingrid, né, que eu sou contra a descriminalização do aborto, eu estaria sendo a favor do aborto. Por que que eu tô dizendo isso? Porque hoje a gente tem estatísticas de países desenvolvidos, vários deles, que entenderam que o aborto, ele sempre aconteceu, inclusive, existem pinturas egípcias muito antigas que remetem, que especialistas acreditam que aquelas pinturas nas paredes remetem ao aborto que acontecia naquela época. Então, acontecia a torta de direito em todo canto, em tudo que é sociedade, entendeu? Muita gente já morria, muitas mulheres morriam por causa disso, porque estavam tomando veneno, tomando remédio, ervas, porque achavam... Igual na Bíblia, quando a mulher engravidava de um cara que ela adulterou o marido. Que ia resolver e acabava matando até as próprias mulheres também. E aí, o que que acontece? A primeira conquista, a primeira coisa que fez com que diminuísse praticamente os abortos, né, foi os métodos dos contraceptivos na revolução sexual, segundo a onda do feminismo. Então, com os métodos... Uhuhuhuhu! O Raul perguntou, você não acertou? Pegue seu banquinho e saia de maçã. Porque acabou, né, hein? É isso aí. É isso aí, então. Encerramos hoje o vídeo. Contra-septivos, as mulheres se protegiam, né, começaram a se proteger, tiveram feministas, falando sobre fundejamento familiar, educação sexual e tudo mais, e muitas mulheres começaram a ter acesso a essa informação. Mas que... Vocês sabiam? Eu não sei se ela vai citar esse dado, tá? Porque eu não vi essa parte do debate. Não, mas a revolução sexual é pra tu transar bastante e ficar grávida e abortar quantas vezes tu quiser. Abortar na sexta-feira de noite. É. Uhuhuh... Vocês sabiam que quando foi liberado o aborto nos anos 70, lá nos Estados Unidos, teve 1 milhão e 600 mil abortos. Hoje, no ano passado, teve 600 mil abortos. Olha como caiu a... a quantidade de abortos feitos anualmente nos Estados Unidos. Tem a parte da pressão, tem a parte do fato deles terem... proibido em alguns locais. Uhuhuh... Apesar de que aumentou em relação ao outro ano, mesmo esse ano tendo menos... aumentou, né? Uhuh... Mas as pessoas, pelo fato de ter métodos contraceptivos e as pessoas entenderem, elas não precisam mais abortar tanto. Quem diria, né? Ah, e uma coisa que eu acho que ninguém... ninguém... que a extrema-direita não quer discutir, porque sabe que é uma coisa... né? É que... quantos desses 632 mil abortos realmente, no fim, virariam uma criança? Tem isso. 50%? Sabe? A gente tem como mensurar? Não tem. Não tem como mensurar. Sabe? Várias vezes foram abortos, assim, com um mês. Não era nada. É. Sabe? Podia muito facilmente ter um aborto espontâneo nos próximos 2 meses. Então... É. É complicado. É uma discussão que a gente tem que ter. A igreja... Mas é que eles perdem a pauta deles, né? Eles perdem a pauta deles, que é que a vida começa na concepção. Que é quando não existe nada. A igreja ficou contra os arquivos. Então era um tabu muito grande esse assunto, sabe? Então, assim, hoje a gente sabe que sociedades desenvolvidas europeias já entenderam que o que é que vai baixar, drasticamente hoje, a quantidade de abortos após a revolução sexual depois de tudo que a gente já viveu hoje. Além da educação sexual nas escolas... Ah, meu, é muita falta de respeito, cara. É muita falta de respeito. Eu vou fazer uma colagem dessas caras dela. Meu, que pessoa mais desagradável, sabe? Que pessoa mais fraca, que pessoa mais mesquinha. Sabe? Tipo, poxa, meu... Ah, isso vai, pelo menos respeita a pessoa, sabe? Seja respeitoso com a pessoa que vai debater. Presta atenção na que a pessoa tá falando. Não seja, não haja assim. Porque aceitou, então não participa. Olha, a Isabelle ouviu todos os absurdos que a Ingrid falou e tratou ela como uma pessoa igual, sabe? E a Ingrid fica agindo que nem uma criança mimada. É... É muita infantilidade. É muita infantilidade. É coisa de cristão, né? Crente que não sabe debater... Faz isso. É isso. É o lavista. Ela é o lavista, a gente já sabe disso, né? Ela é um... Mamãe Falei da vida. Que eu sei que a Ingrid é conta. É... Planejamento familiar dentro das escolas também, isso é muito importante. Se ela é propagandista de extrema-direita, ela tá falhando miseravelmente, porque tá fazendo a extrema-direita parecer mais burra do que ela realmente é. É uma ideia que deve ser ensinada. Existem muitos mitos sobre esse assunto. Pode ir, pode ir. Só mais um minuto, né? E as sociedades desenvolvidas, elas já entenderam que quando você não dá essa rede de apoio, as mulheres simplesmente vão lá nos desespero e abortam. E elas podem sofrer. Tem menina de 14, 15 anos fazendo estereotomia porque foi fazer um aborto, teve infecção de generalidade, não tem nem útero, nem ovário mais. E aí, gente? 16 anos, 15 anos, tem meninas que passam por isso. Então, quando você cria uma rede de apoio, quando você cria uma rede de apoio com psicóloga, com assistente social, sabe? Você mostra pra essas mulheres todas as opções que elas têm, quais são os direitos que o Estado garante dentro disso, porque tem muitas mulheres pobres que não têm esse acesso nem de quais são os seus direitos. Então, muitas delas vão desistir de abortar e vai ter mulheres, sim, que vão decidir fazer. Mas quando ela decidir fazer, mesmo depois de todo esse aparato, ela vai ter a vida dela protegida. Pelo menos isso. Pelo menos isso. No mínimo. No mínimo. É garantir que tu não vai morrer. Eu não quero que a pessoa aborte, mas eu também não quero que ela possa usar contraceptivo, anticoncepcional. Eu não quero que seja de graça no SUS. Eu não quero que distribua camisinha. Eu não quero que tenha educação sexual nas escolas. Eu não quero que tenha planejamento familiar pra famílias pobres. e aí fica, ai, olha, um monte de vagabundo aí querendo bolsa a família. Ô, meu irmão, vai tomar no teu rabo, sabe? Eu não quero nem ouvir o que quer dizer. O Hugo falou, é foda falar que é coisa de cristão sendo que Isabelle também. É por isso que eu falei, coisa de crente que não sabe debater. Eu adicionei, porque eu me liguei disso na hora que eu tava falando. E ela vai ter o acompanhamento psicológico. Então isso vai garantir... Mas tá bem, Isabelle, é a exceção que comprova a regra, tá ligado? Menos embiões morram e vai garantir que menos mulheres morram. Porque o aborto foi um dos maiores casos de morte materna no Brasil. Eu não sei se eu ia... Esse é o problema, sabe? De tu aceitar o debate com essas pessoas, com o Cobos, com ela, com a mamãe que falei, é tu lidar com a falta de educação deles, sabe? Por isso que os comunistas não aceitam o debate com esse chinelão, tá ligado? Porque eles sabem que não vai acontecer em nada. Os caras só vão ficar dando murro em ponta de faca. Tá? Porque hoje é crime, amor. Então não é porque a mulher vai ser presa, é porque a mulher tá morrendo e o embrião também. Então você não é pró-vida porque você é contra a descriminalização. Então é tudo questão de estatística, é tudo questão de dados. Quando você faz essa rede de apoio, você protege mais pessoas. Show de bola. Obrigado aí. Vem de Silveira falando de aborto. Você é contra... Ah, a gente quer ouvir ela falando. A gente quer dar esse espaço pra ela. Pela minha sanidade mental, eu não quero. E aí, vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir? Não. Não. Só pula. Vamos contar pra fazer o texto. É isso aí, vou pular. Vou pular, boa. Vamos pular, então. Vocês decidiram. Ninguém vai ouvir ainda. A gente já sabe exatamente. Eu vou dizer o que ela vai dizer. Não, porque você tem que ver, porque cristão, cristão não pode aceitar, olha aí. Vai matar a criança, bebê, bebê. Porque a vida começa na hora da concepção. Você não pode matar um bebê. Deus disse, é, não matará. O feto tem direitos de um ser humano. Não, eu não sei o que ela... Tá, vamos voltar pra Elisabelle aqui agora. Sabia que isso ia acontecer, que ele ia pedir números exatos e tal. Não tem como decorar um número exato e quantas mulheres... Mas é claro que não, óbvio que não. Óbvio que não, ela também não sabe os números exatos. Ela perguntou, Ingrid, é Ingrid, é Ingrid. Tu sabe quando é que foi aprovado o aborto no Brasil? Não me recordo. Não me recordo, não me recordo, não me recordo. O Azef foi do lado dela. Não me recordo, não me recordo, não me recordo. Correram no ano passado, por exemplo. Mas isso tudo tá no meu material, gente. Tá lá na bio do meu Instagram. Eu tô lá. Eu tenho esses dados, eu tenho esses dados justamente porque eu sabia que isso ia acontecer. Tem um índice, um dos maiores índices, sim, que morta materna do Brasil. É o segundo maior índice, se eu não me engano. Tem informações. Então, o que é que acontece? Você falou das mulheres de noventa. O argumento do pavinato, o argumento do pavinato a gente esqueceu. É verdade. 6 bilhões de mulheres morrendo no ventre. Como é que você pode ser feminista? Arruma a corcunda. Como é que você pode ser feminista se tem não sei quantos milhões de mulheres morrendo no ventre? 60 bilhões de mulheres foram abortadas no ventre desde 1970. Todos os anos. Quando o aborto foi legalizado no mundo. Supostamente. Já falei sobre isso, por quê? Quando a gente cria essa rede de apoio e a gente pode falar, inclusive, do SUS. O SUS, ele, teoricamente, é... Olha, ela fica soprando no microfone, cara. Exemplo pro mundo. Por quê? O SUS surgiu, né? É a lei 8080, inclusive eu estudei na faculdade, ele estuda muito sobre o SUS. Ele traz todo esse aparato, essa estrutura, entendeu? Pra vários outros pontos. Por exemplo, hoje não é qualquer mulher que vai chegar ali e vai fazer uma laqueadura, por exemplo, porque é irreversível. Então, se você tem 4 filhos, 5 filhos, 24 anos e quer ir fazer uma laqueadura, você não faz simplesmente, você faz todo um acompanhamento e tal, porque você não vai poder desistir depois e reverter e tal. Isso é real, isso acontece hoje no Brasil, tá? O SUS é perfeito? Não, tem muita coisa que precisa mudar, que precisa ser caçucateada, precisa evoluir lá, precisa ter investimento público, tá? Mas, assim, quando a gente fala sobre descriminalização do aborto no Brasil, a gente fala justamente sobre essa rede de apoio com psicóloga, com assistente social e também advogados que vai trazer todos os direitos das mulheres. Eles, no fundo, são contra isso, pra defender a merda do maldito conto de fadas do livro de mercado. É verdade, eles são contra. Tu viu a cara que a Ingrid fez quando ela disse quando ela falou do SUS? Que é um exemplo no mundo? É. Mas, assim, ó, tu quer ver uma coisa também, e a questão da própria do aborto, o aborto é uma pauta recente do cristão. O cristão, até os anos 70, era a favor do aborto lá nos Estados Unidos. Só que aí o que aconteceu? Eles viram que os católicos estavam ganhando espaço com esse discurso e eles disseram hum, eu acho que nós precisamos pegar isso aí e os evangelhos começaram a macetar isso. E eles estavam perdendo também o discurso do... do... da... da... como é que é? Da divisão das raças, né? Não era era... Ah, racial, aham. É, e porque os católicos estavam ganhando nas... nas eleições. Isso. Espaço nas eleições. Isso aí, isso aí. Misa, se bater 50k, não tem react de linhagem geek, por favor. Não, não vai ter. Não vai ter. Eu até procurei uns vídeos deles pra ver hoje, mas não tinha nada de interessante. Só uns bait muito merda, assim. Aí eu disse, não, bait merda não cai. E elas consigam decidir, vejam todas, todas as oportunidades que ela tem, se ela vai doar criança, se ela pode, é... ficar com aquela criança ou não, ou se ela vai realizar esse amor. Então, muito desespero vai deixar de acontecer a partir do momento que essa mulher ficou acolhida. Então, muitas mulheres vão deixar de abortar. Aê, 50k! Ganhei uma roça, três cafés, um milho. Hum, milho? Comi milho hoje, inclusive. Essas mulheres não vem que você falou. Vai ver eles daqui a pouquinho, então. Aham. Vão ser protegidos. Isso não é verdade, porque, por exemplo, esses dias a gente fez a piada... Como é que isso não é verdade, Ingrid? Não, não sei, nós vamos pular, nós vamos pular, nós vamos pular. Esses dias eu falei pro meu amigo, a gente tava conversando, eu tava dizendo assim, ah, porque a pizza te vejo mais tarde, né? Aí ele, por que isso? Ele levou duas semanas pra entender a piada. Quem foi isso? O Vandeco. O Vandeco. Sim, o Vandeco, lá no negócio lá. Ah, tá. Como assim, pizza te vejo mais tarde? Eu não vou te explicar. Aí ele ficou pensando, ó. Dias. Foi muito bom. 60k, bora pro 60k. A gente tem a Planet Parental, quer, tem que ser, tem que ter batimento psicológico, batimento, cara, eu quero, abortei. Mãe não tem plano de saúde, tá? Eu passei a minha infância inteira sem plano de saúde. Meu pai fez quatro cirurgias pelo SUS, meu pai sempre trabalhou, Boa. Ele fez quatro cirurgias de hérnia pelo SUS, porque ele é metalúrgico, então o SUS funciona sim, e sempre funcionou pra mim, pra minha família. Nossa, no fim, a discussão dela sobre o SUS. Sim, ela não tem o que falar, ela não tem como rebater. Aborto é ruim, aborto é ruim. É, é o único argumento dela, aborto é ruim. Aborto ruim? Jesus bom. E assim, antes de eu ter plano de saúde, quem faz 50, faz 100. Eu também concordo, nossa, imagina se chegar a 100k, nós nunca chegamos a 100k. Vai ser louco? Vai ser muito louco, mas a gente vai chegar, então. Todos os meus tratamentos eram feitos pelo SUS, tá? E eu tive acompanhamento. O ponto é o seguinte, eu tive mais informações. Ai, gente, aqui a gente sabe o que ela vai falar, eu tô com muita raiva. ...do que muitas mulheres que tinham menos poder apositivo do que eu. Então, a gente precisa de mais informações e mais políticas públicas pra que as pessoas consigam explorar o mínimo que pelo menos o SUS oferece, tá? E só de o que a Indy falou sobre... Nós ganhamos um, aqui ó, um dorama. Não fazemos dorama por hidrogênia. E ganhamos um controle, olha, a Willian nos deu um controle. Olha, nós vamos bater os 200 controles de videogame, ó. Nós vamos... Batemos 248! Uhul! Batemos os 200 diamantes, eu não achei que a gente fosse conseguir. Obrigada, Willian. Dá pra chegar a mil, hein? Obrigada, Willian. Foi tu que... Que nos deu esse pulo aqui. Obrigada pelos cafés, pelos... Confete maravilhoso. Ele mandou um confete maravilhoso também pra gente. As rosas. Obrigado, Kaique. Obrigado, Chico Queiroz. Obrigada, Metamorf, pelo abraço. Obrigada, Luiz, pela mão com coração. Davizinho, pelo café. Obrigada, Davizinho. Quem mais que a gente não agradeceu ainda? Obrigada, Rafaela, Ricardo, Lilian, Rui, Rodrigo Fonte. Rodrigo, pelo primeiro gift. Gracias a tu, Dios. Tem que parar um pouquinho porque essa Ingrid me irrita muito, sabe? E conversa sobre aborto sem argumento me deixa muito... Obrigada. Ó, Daniela nos deu um... Um te amo. Um te amo. Chegamos um chocolate da Évora. Obrigada pelo chocolate. Um te amo chocolate. Que bom, pessoal. Esse chocolate hoje só virtual porque tá tudo derretido aqui em casa. E o Nem Fudendo deu uma rosa e o Ricardo Araújo deu uma rosa também. Muito obrigado, gente. Obrigado por todos os presentes aí. Vamos lá. E cristianismo e amor porque Deus é o dono da vida é muito complexo quando a gente pega esse... Ah, Deus é o dono da vida e tal e não sei o que pra tratar um problema social. Gente, aborto é questão de saúde pública porque tem muitas mulheres que estão morrendo. Porque tem... Gente, quando uma pessoa hoje decide abortar ela não vai mudar de ideia porque não é permitida no Brasil. Exatamente. Exatamente. Se uma pessoa quer abortar ela vai abortar. Ela não tem que ir pra cadeia por causa disso. Exatamente. Tu tá destruindo ou assim, tipo... Sabe? É uma coisa assim... Básica. Teve um cara que eu achei muito interessante um... Tem um médico aqui não vou falar da cidade não vou falar o nome mas eu fiquei sabendo pelo meu chefe ele tava me comentando o médico morreu e ele disse assim, ó toda vez que chegava uma menina lá na... no hospital e é um médico velho, tá? É um senhor de idade. Ela chegava no hospital tinha sido violentada por alguém ela chegava lá ele já chegava pra... pra enfermeira e dizia larga um citotec pra ela sabe? Tipo, bota... bota... dá o negócio pra ela dá o negócio pra assim, ó não ter todo o processo judicial pra guria ter que abortar depois disso por causa disso pra daí dizer que não pra depois no filme dizer que não ele só dava e dane-se, tá ligado? porque era ele que tava fazendo atendimento ele batia ele matava no peito ele matava no peito ele era parteiro também ele fez mais de mil e poucos parques sim, porque ele sabe que assim, ó a mulher é que porque eles não entendem o quanto quão mais bebês eles matam não deixando a mulher abortar de uma maneira em que ela não vai morrer ou perder o útero isso, isso porque uma mulher que morre não pode dar luz a nenhum outro bebê é que talvez ela poderia dar luz uma mulher que tem uma infecção generalizada e perde o útero nunca vai dar luz a outro bebê é próxima live tentar bater os 100k eu acho que sim, hein? acho que tem que começar cedo assim, desde o começo macetando o like acho que dá, hein, galera? ó, vamos tentar vamos tentar não sei se isso ajuda de alguma forma mas vamos tentar desesperada aquela mulher tá desesperada entendeu? e ela muitas vezes vai ser rechassada pela sua própria família porque a família brasileira ela é muito conservadora tem esse ponto do tabu e tudo mais então o que que acontece? essa mulher ela vai abortar com certeza quando ela vai ao caminho de uma clínica clandestina de aborto ela vai abortar e já é certo que aquele embrião vai morrer e já é certo que aquela mulher vai ter vários problemas psicológicos e vai ter problemas físicos também porque o uso gasta muito caro com as mulheres é muito mais caro tu ter que consertar isso depois sabe? beijo Maranhão ganhamos o William nos deu um urso micha um urso micha 353 diamantes aê valeu bora com complicação por causa de aborto a gente tem no jeito então é esse o ponto a gente vai tratar esse ponto quando a gente perceber que não é só ai a gente tem que criminalizar não a gente tem que entender que quando a gente descriminaliza a gente protege mais mulheres e protege mais as crianças que podem se tornar bebês pá cara genial isso genial isso é genial isso é isso ai é isso ai tem 12 minutos ainda não é verdade legalização não é legalização é descriminalização descriminalização Ivete Sangalei Ivete Sangalei entende? legalização e descriminalização descriminalização descriminação que nem dizia o desutil rei descriminação também vale são duas coisas diferentes quando ele for discriminado ele não passa a ser legal ele só não é mais um crime isso pronto é isso vai deixar de ser crime é só isso só isso não vai ser liberado não vai ter uma eu não vou poder montar minha cliniquinha eu não vou poder botar minha cliniquinha de aborto na esquina barraquinha do aborto não posso fazer isso é mentira é mentira os Estados Unidos diminuiu diminuiu os dados dos Estados Unidos são quando liberou o aborto em 1970 tinha entre 1.6 milhão de abortos hoje tem 600 mil abortos é legalizado nos Estados Unidos e caiu o número gente caiu o número de abortos nos Estados Unidos porque quando tu aumenta a educação sexual tu diminui o aborto isso só que a educação sexual é vamos sexualizar nas suas crianças é aí entramos na mesma discussão do Pavinato e da Carol Sardar mas por que será que aumenta? porque os dados... eu vou te explicar porquê eu vou te explicar porquê não tem medo de falar são lugares que são legalizados tá você falou que diminuiu que está fazendo bebê tá mas deixa eu explicar então mentira os bebês continuam morrendo inclusive a ativista feminista que mais limitou contra o aborto morreu por tal do aborto ah que mentira que mentira eu não estou falando dela estou falando de uma menina normal como um esses dias atrás uma menina normal esses dias atrás que eu não sei quando nem o nome não sei quando nem o nome não sei quem é sei que ela era ativista do aborto e morreu assim vem aqui fazer o seu aborto ao lado do bar do seu Zé não é ao lado do bar do seu Zé é no bar do seu Zé o risco está no procedimento não no local em que ele é feito e após a legalização mas é óbvio que tem risco no procedimento também tem risco no procedimento tem risco em todos os procedimentos mas é muito mais é muito mais muito reduzido o risco é muito menor do que fazer uma clínica calvantiva mas em todos os procedimentos tem risco sim quando tu vai botar silicone tem risco é hipoaspiração tem risco botox tem risco aumento do pau não tem risco mas é aumenta quando vai fazer uma cirurgia que vai salvar a tua vida ela tem risco tem risco Carol Sardá sim a gente fez um react no começo do ano passado da Carol Sardá com o Pavinato ponto então assim você não respondeu a questão que eu falei aí sobre o cristianismo enfim já respondi sim o que você falou já respondi que a gente falou porque ela não presta atenção ela não presta atenção na droga do que a debatedora que está na frente dela está falando porque ela fica fazendo caretinha e olha no celular que nojo cara que nojo dá vontade por isso que eu não queria ouvir ela falando sobre isso não uma porta é mais inteligente não fala isso das portas as portas são muito inteligentes elas presta atenção no que tu fala elas te ouvem uma porta te ouve a Ingrid não te ouve protege muito mais descriminalizando ah não então pronto já falei aqui que não protege muito mais cara eu terminei tá tudo bem que não protege muito mais mas enfim você falou que é a favor da é da descriminalização do aborto não a favor do aborto não é a mesma coisa não é a mesma coisa não é a mesma coisa Ingrid você é muito ignorante Ingrid daí não dá pra tu debater com pessoas que sabem as coisas que são inteligentes ela assim ó tem que baixar uma lei Alexandre de Moraes proibindo a Ingrid de participar de debate tá é isso que tem que acontecer é isso que tem que acontecer é isso que tem que acontecer que vai ter várias tem que saber do que tu tá falando é proibam proibida a partir de agora eu Alexandre de Moraes proíbo a Ingrid da internet você está expulso da internet Ingrid obrigado pela rosa obrigado pelo taco dá um taquinho agora dá uma rosquinha não taquinho o cara é um taquinho tá pior que minha barriga tá doendo já comemos muito salgadinho eu botei no stories ontem a gente comprou uma caixa de salgados aqui e é horrível horrível muito bom mini dino temos um mini dino eu adoro mini dino porque parece mini dino parece flavio dino mini dino ele parece o caco sapo é eu tô coringando aqui ela tá comparando sofismo a arte de vencer o debate mentiras inclusive ela tá comparando aborto ou assalto ô louco a gente tem que fazer tipo um jogo quando ela começa a falar essas bobagens a gente começa a jogar um jogo aqui com a galera eu tô pensando no número vamos lá boa noite rodor rodorando quanto tempo faz tempo hein ele apareceu esses dias de novo ele desapareceu agora voltou toda quinta e domingo se quiser aparecer tá fica à vontade sábado de vez em quando também não é isso que ela tá dizendo 72 47 não lógico que não tem as consequências disso cara você é totalmente responsável porque mesmo ela fazendo um aborto seguro mesmo tendo acompanhamento psicológico ela vai carregar era 22 isso vai acontecer de qualquer jeito então por que não minimizar isso descriminalizando e dando sabe a resposta para isso a Isabelle já falou talvez se tu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção tu não ia falar essas bostas aí que tu tá falando agora é verdade ele debate ela debate para no final cortar uma parte do vídeo e postar no Instagram para falar que lacrou com certeza pode ver ela já postou inclusive ela já postou no TikTok também então isso assim em que momento que isso vai batemos 70k ô louco ô louco tem mais 10 minutos de vídeo dá para bater 100 hein não foi não, não foi foi justamente a a a bancada evangélica que não quer que se insere educação sexual para as crianças que não quer que tenha planejamento familiar que não quer que se dê anticoncepcional é porque vocês estão indo contra a revolução sexual a revolução sexual não é libertinagem que nem vocês acham que é e ela explicou isso para ti e tu escolheu ignorar eu escolhi ignorar uma ignorante eu escolhi ignorar porque uma pessoa ignorante é o que? é uma pessoa que ignora os fatos é verdade e é o que tu faz? não acertaram o número ainda tá? podem ir falando aí que não acertaram ainda é de até quanto? até 100 meu Deus que difícil bora dar like nós consegue é crime será que isso justamente acontece por ser proibido não oferecer nenhuma rede de apoio para a mulher? era o que a Isabelle estava falando só que entra por um ouvido do engrede e sai pelo outro bora 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 19 19 não 80 quando acertarem eu vou dizer que acertaram vocês criam o problema e vem com a solução é típico da esquerda vocês criam o problema e vem com a solução a solução educar as pessoas educação é a solução acolhimento é a solução o número é só pra gente pra gente se distrair pra não ficar com tanta raiva é de 1 a 100 vida pega uma doença aí pronto vamos abortar porque nossa tadinha da mulher ela fez sem pensar ela escorregou e estrandou ai cara vai se fuder e ela dá uma risadinha ainda que nojo meu deus do céu eu não quero a Ingrid aqui por um bom tempo tá é o último tá acabando tá acabando eu também não aguento mais ver a Ingrid então posso responder dois minutos tá meu deus desculpa eu falo muito também desculpa desculpa mas tá gente vê só Ingrid falou sobre aumento dos dados quando há a descriminalização isso é óbvio porque como era crime antes então os dados estão subnotificados obviamente então como como acabou de ser descriminalizado então vai ter um pico muito alto isso você vai ver nos dados que eu passei tem um pico nos dados de aborto depois ele começa a estabilizar e aí ele começa a cair é isso que acontece tem um pico isso é verdade é isso aí mesmo muito bom só que o que é que tá acontecendo a Ingrid tá no telefone ela não tá prestando atenção porque pra ela não importa importa só passar o lado dela e o que os outros tem a dizer se faz sentido ou não se vai contra o que ela acredita ela não precisa nem escutar então pra que vai em debate para de ir em debate toma tu não tem respeito pelas pessoas não e não quer saber ela não quer mudar de ideia ela não vai com a ideia de mudar de ideia ou com a ideia de aprender ela vai com a ideia de tentar refutar e fazer o clipezinho pro Instagram dela é isso que ela quer fazer e com o que? Nero de Pirada deu 20 abraços poderosos pra gente aguentar a Ingrid muito obrigado a gente precisa pra aguentar a Ingrid mas não acertaram o número ainda vocês estão muito bom indo muito bem mas não estão acertando a Ingrid não merece o meu respeito ela não merece o meu respeito ela não merece o meu respeito e depois cai eu coloquei várias sociedades europeias vários países europeus que fizeram isso vários show de bola queria agradecer as duas aí antes de agradecer queria agradecer principalmente o superchat aqui que foi bacana demais e queria fazer o superchat dele tá bacana demais o nosso ainda não está tão bacana assim mas está muito bom hoje muito obrigado a todos que doaram obrigado a todos vocês acharam que eu ia reclamar mas eu não reclamei no final hein aí o Hazel Donato acertou era 38 que é a idade da Maria por pouco tempo por pouco tempo até mês que vem mês que vem é aniversário da Maria hein vamos fazer uma festa aí hein galera era 38 gente acertaram acertaram Valeu, Nerd Pirado, pelo TikTok Vários TikToks, Nerd Pirado ali E vamos bater 80k em curtidas, hein Tem mais nove minutos De... deles dizendo tchau Eu acho Quiserem voltar lá pra outubro, setembro Porque ficou faltando muita coisa pra gente falar Não, Isabelle, não aceita, Isabelle Pelo amor de Deus, Isabelle Não faz isso com a tua sanidade mental Maria tem cara de jovem, mas não é, tá? Maria tem 38, sim Maria é mais velha que eu, tá? Inclusive Eu tenho 36 Carinha de 19 Obrigada, gente, é boa genética Sabe que um dia eu caí A gente tava num tobogã Num parque aquático E eu, né, tava lá assim Descendo no tobogã e na descida Eu, pof, bati com a cabeça e caí na água Me desorientei E por isso que a Lisa tem essa falha na sobrancelha Tem uma falha na sobrancelha aqui Tem uma cicatriz É, aí eu levantei assim E a minha sobrinha assim Tu tá sangrando, Lisa? Daí eu botei a mão assim E a mão tava toda ensanguentada Aí tá, daí levaram a gente lá pra Pra enfermaria lá do local Lá do Marina Park Aí a mulher olhou assim Perguntou a minha idade Eu tava meio desorientada Eu não lembrava a minha idade Eu não lembrava o que tinha acontecido No dia anterior Eu tava bem perdido, assim E aí ela disse Tá, tu vai ter que ir pro hospital Pra fazer ponto Aí ela olhou pra Maria E disse assim, ó Chama alguém maior de idade Pra acompanhar ele E a Maria Eu sou maior de idade A Maria tinha 24 na época E eu tinha 21, 22, 21, 21, 22 E aí ela A mulher Não, ela disse Eu sou maior de idade A mulher, ah tá Eu achei engraçado isso No caso de um casal Ela engravida e faz o aborto Sem falar pro parceiro Qual é o contexto? Crime é, tá? Hoje é crime, tá? É crime abortar, tá? É Mas me diz o contexto Ela queria esse bebê? Esse bebê pra ficar no chato? Não, mas se ela abortou Ela não queria Se ela abortou Ela não queria Não, mas é tipo Ela engravidou E aí ele deixou ela E daí pra se ficar Ela foi Não, não é isso É um casal que tá junto Eu entendi o que ele quisê É um casal que tá junto E a mulher engravidou E não queria engravidar E vai lá e aborto, entendeu? Eu acho que ela tem o direito de fazer É que eu acho Se fosse comigo Eu avisaria O meu parceiro Eu acho que é Mas se eu decidir abortar E ele não quiser Eu vou abortar igual Porque por exemplo assim, ó Ela descobriu Por conta própria E abortou Ou ela descobriu Falou pra ele E abortou E não falou pra ele que ia abortar É Mas de qualquer jeito Pra mim de qualquer jeito É decisão da mulher É decisão da mulher É o corpo da mulher É ela que vai passar pelas mudanças no corpo Ela que vai ter que passar pelo parto E no fim Ao fim, ao cabo A responsabilidade pela criação da criança Vai ser dela É No final sempre sobra pra ela Sempre sobra pra ela Porque por exemplo assim, ó Se ela queria ter E o cara não queria O cara vai só abandonar E ela vai ter que criar a criança É ou não é? É a mesma situação hipotética É, casal hipotético Eles não querem resposta Querem bater no espantalho Eu sei Eu sei que é bater no espantalho Mas é que é simples É basicamente assim Se ela queria E ele não queria E ele pega E só abandona ela Ela não pode abandonar Então ela tem duas opções Ou ela aborta O marido aborta O filho depois de nascido É Entendeu? A mulher A mulher pelo menos Ela tem a decência De abortar Enquanto ainda não é nada Eu acho que não é uma questão de crime Eu acho que é a questão assim, ó Eu acho que é mais uma pergunta De relacionamento Ah, então eu não vou querer Continuar com ela Tudo bem É uma decisão do cara Justo Ela abortou o filho Eu queria ter o filho Ela não queria Ela decidiu abortar Ela abortou Então eu vou me retirar Eu quero ficar com alguém Que quer ter um filho meu Ponto Simples Só isso Mas crime não é Não acho que seja crime Aborto é crime Mas a gente tá falando Tipo numa questão Numa questão Situação totalmente hipotética Casal hipotético Que não existe Vamos continuar Só pra gente terminar Nós vamos bater 100k Então tá Então tá Dê mais na conta Eu queria que você Desse as suas considerações finais Por favor Gente, eu tô eternamente grata A vocês Pela oportunidade de estar aqui De verdade No famoso podcast Apocalipse 2.10 14 minutos Então mais uma vez Muito obrigada pra vocês Eu queria dizer que Eu sou cristã Pois é Se a mãe da Ingrid Tivesse aderida ao aborto Olha Eu tenho vários defeitos Falta Falta 9.6k gente Acho que agora a gente chegou aqui Vamos bater 100 né Desculpa Vamos ter que ficar aqui até Bate 100 O sotaque dela é muito gostoso né É bom Mais uma vez Mais uma vez eu queria dizer que Você pode muito bem estudar O feminismo por Ana Campagnolo Você pode muito bem Comprar o e-book Na Ingrid Silveira Você pode acompanhar Brasil Paralelo Mas entenda que Não Eu já digo o contrário Não leia Ana Campagnolo Não compre o livro da Ingrid E pelo amor de Deus Não assista Brasil Paralelo Galera Não assistam Brasil Paralelo Não façam isso Pra você aprender sobre o feminismo Você vai aprender com teóricas feministas Então você busque por favor Conteúdos aprovados pela academia Eu acho que esse tipo de pergunta é meio cínica Porque coloca em xeque a vontade da mulher Como se naturalmente todos os homens assumissem os próprios filhos Exatamente Entendi o que foi perguntado Mas acho que precisa caminhar com cuidado nesse caminho Concordo plenamente É isso aí mesmo Mas é uma situação hipotética só né Me aprovados pelo MEC Tá Artigos acadêmicos Ah mas o segundo sexo tem 400 páginas Tem artigos acadêmicos com 20 páginas Com 30 páginas Ah meu Se você não quer ler um livro de 400 páginas Vai Vai catar coquinhos Ler a bíblia quantas vezes As pessoas não querem aprender sobre feminismo Por isso que eles compram o livro da Ana Campagnolo Eles só querem bater no espantalho As pessoas querem argumentos Preparados E assim ó Encaixotadinhos Pra eles poderem atacar o feminismo É isso que eles querem É pra isso que eles lêem Não é pra aprender sobre feminismo De profissionais da área Tá Pessoas E eu vou tomar uma coquinha gelada agora Pra comemorar o 100k Que a gente vai bater Que trazem ali Revisão de pares Que trazem Referências O suficiente Que todas essas referências São Dentro da academia também Trazem referências teóricas Palpáveis Tá Aprendam também Porque quando você busca só um lado Você vai buscar Aprender sobre feminismo Com o antifeminismo É emburrecedor É a mesma coisa De você estudar Tome Com o trem Não faça isso Tome Lindo Obrigada pela sua oportunidade Eu tô muito feliz De ter vindo pra cá E espero que a gente tenha Mais oportunidade Que o futuro Eu creio Eu creio Pisou Depende aí de vocês duas De mais ninguém Ingrid Silveira Obrigado mais uma vez Não A Ingrid não quer ouvir Obrigada Desse podcast Ela tem Falta o respeito Todo mundo A gente não precisa ter o respeito De ouvir O que ela vai dizer Vamos começar Se a gente vê que é muito ruim A gente para Faltou mais mais 3 horas de podcast É denso É denso Pela amor de Deus Quem aguenta isso Aguenta Aguenta Tem banheiro Tem banheiro Tem tudo aí Ó Considerações finais Minha amiga Muito obrigado Deus te abençoe Tá bom Pessoal Muito obrigada Por vocês terem assistido até aqui Eu queria dizer Que teve um dia Que eu tava conversando Com a Isabelle No direct E eu falei pra ela Assim Isabelle A minha luta Não é contra você A minha luta Não é contra a femininistice A minha luta é contra Imagina Imagina Não é Imagina Não é gente Não é não Não é não Potestades do mal Que agem através Desenvolvimento Porque eu quero Potestades do mal Potestades do mal Ai meu Deus Onde é que é a saída Diabo não aparece pra você Nossa Eu tô vendo aqui o ranking Porque assim ó Tem uma parada Que é O Ticket Opa Temos 100k Ganhamos 100k De likes É Bora galera Eu achei uma coisa Muito engraçada aqui Que eu fui ver né Porque a gente tá participando Daquele evento De carnaval Da Da Do Ticket E aí tem o ranking Das pessoas Aí eu fui ver Que que é esse ranking né Aí diz assim Miss e Maria Faltam 50k De diamantes 50 mil diamantes Pra atingir O número 99 Eu achei que tinha Alguma outra Mas não é só Diamante que conta E aí o que tá em primeiro lugar Tá com 343 mil E é um negócio De construção É um negócio De construção Achei muito engraçado isso Ah mas obrigado gente Ganhamos 100k de likes Que eu tô muito feliz já Porque isso ajuda bastante Além disso Spoiler Maria Eles também não leem a bíblia Só repetem o que ouvem É verdade Se a gente é sulista Sim Somos do Rio Grande do Sul Tá então Foda-se Esse final aqui né Gente Obrigado a todo mundo Tem uma parada Que o TikTok Sempre fala Quando a gente vai Encerrar a live Deixa eu só ver Você pode ganhar um inscrito Se anunciar agora uma live Apenas para inscritos Não Desculpa Não vai rolar não Não vai rolar não Obrigada Luísa Eu queria ver só O que que era a informação Ali Mas eu não sabia Nós estamos aqui ó Rodor-rodorando Nós estamos aqui Desde as nove horas Duas horas e meia É faz duas horas e meia Que a gente tava E nós precisava terminar Esse aqui Esse debate Porque nós estamos Há três dias já Com esse debate na mão Aqui Mas foi muito bom Gostei muito Esse debate Abriu muitas portas Com muita gente A gente conheceu a Isabelle Adorei o estilo Do seu marido De nerd bombado Precisamos de mais gente Parabéns Obrigado Eu vou falar com a Isabelle E ver se ela topa Fazer uma live com a gente Um dia desses Podemos Podemos Aí a gente faz uma live E conversa com ela Beleza